Oi, amores, eu me chamo Angel Dias e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês da minha experiência pessoal como escritora. Faz mais ou menos cerca de 4 anos que eu escrevo pra plataforma e eu vou contar um pouquinho de como foi o meu processo. A respeito de personagens, nós temos que criar personagens que cativem o leitor, então eu trouxe algumas das coisinhas que eu utilizo na minha escrita e que eu vou passar pra vocês como alguns tópicos que podem ajudar. Descrever a origem do personagem, dizendo como ele se tornou o que ele é e o que motivou tudo isso é um bom ponto de partida. Definir bem a personalidade do personagem, que é o que caracteriza melhor o personagem em si. Aquela personalidade ou forte, ou a personalidade de mocinha, enfim, o que for o seu objetivo. Acrescentar as qualidades e os defeitos desse personagem, deixando elas bem evidentes, não só falando eu sou desta forma, não. Às vezes até outra pessoa jogando, né, outro personagem jogando na cara dele que ele é dessa forma. Você é muito arrogante, você é prepotente, ou você é um doce, ou você é muito bonita. Adicionar, né, algumas características do personagem, como um hobby, algo que ele faça muito bem, que ele tenha algum talento, algum segredo que esse personagem esconde, que é pra causar aquele ar de mistério na história. detalhar bem os aspectos físicos do personagem, né, que é algo que normalmente o leitor gosta, né, dar um propósito pro personagem, seja algum objetivo que ele queira, algo que ele almeja até o final dessa história pra ele conseguir, né, um sonho, um objetivo no trabalho, alguma coisa que ele conquiste até o final da história. Criar um tom único de escrita pra cada personagem, que reflita o humor dele, a personalidade, seja ela fria, calculista, seja ela amorosa e carinhosa, mas que defina aquele personagem, um tom de escrita próprio pra ele. E fazer com que o leitor se identifique com o personagem, né, criando situações ali o mais próximo da realidade possível, né, pra causar uma empatia ou até curiosidade. Sobre ali o desenvolvimento do personagem, é mais ou menos isso que eu utilizo, quase sempre. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto